Música Alô você de casa, muito boa tarde Estamos começando agora o nosso repercutindo de hoje Aqui na sua TV Jornal Sempre abordando assuntos de interesse da nossa coletividade E hoje aqui com os nossos convidados do programa Irã Carvalho, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui, Irã Boa tarde, Ius, boa tarde, amigos telespectadores Magrini, nossa briga é aqui também Boa tarde, Fernando Louvre Vou começar aqui cumprimentando o meu amigo Paulo Magrini Muito boa tarde, parabéns também pelo Prêmio Expressão Pernambucana Que foi entregue essa semana E que uma festa muito bonita que aconteceu Boa tarde, parabéns, Magrini Boa tarde, Wilson, foi uma grande alegria receber os colegas Aqui do Universo da Comunicação Representando e aproveitamos pra homenagear a imprensa pernambucana Com os nossos colegas aqui do Sistema Jornal do Comércio São 30 anos de comunicação E eu sou mais feliz Homenagear a vocês, homenagear todas as empresas e personalidades Aqui do interior de Pernambuco E cumprimentar aqui também o nosso companheiro Fernando Rodolfo Aqui conosco mais uma vez Fernando, muito boa tarde Boa tarde Parabéns pelo grande trabalho que você desenvolveu Durante dois meses de investigação A gente começa o programa falando exatamente aí Dessas sombras do poder que a gente exibiu Semana inteira no Povo na TV Vocês acompanharam também Matéria muito bem embasada Muito bem investigada Muito bem amarrada com fatos Que eu acredito que não acontecem exclusivamente Ou não podem ter acontecido exclusivamente Na Prefeitura de Altinho Mas parece que é uma coisa corriqueira Em tudo quanto é a Prefeitura por aí afora É claro que a gente não pode generalizar Mas o que a gente viu É uma coisa tão assim Que está tão na cabeça do povo A gente sabe tanto já disso há muito tempo Bastava uma coisa mais concreta De se investigar De ir a fundo De procurar saber o que realmente está acontecendo Para que a gente pudesse mostrar Através de um documentário como esse Que você está vendo aí mais uma vez Imagens A gente pudesse mostrar para a sociedade Essa história das sombras do poder Fernando, parabéns Você foi um camarada corajoso Investigou a fundo tudo o que estava acontecendo E o resultado não poderia ser melhor Uma repercussão imensa Não somente aqui em Caruaru Principalmente na cidade de Altinho Que eu recebi informações Que a cidade parou literalmente Todo dia, essa semana Ao meio-dia Para acompanhar o nosso programa Fernando Eu quero agradecer As suas palavras Mas dividi-las com toda a equipe Porque um trabalho como esse A gente não consegue fazer sozinho Isso não é um trabalho De um homem só Nós temos aqui na TV Jornal Paulo e Iram Uma equipe empenhada Uma equipe Não tão grande Mas uma equipe unida Seja na produção Na captura das imagens Seja na edição E na coordenação em geral Porque um documentário como esse Ele dá trabalho para fazer E muito Dá trabalho Você falou aí de outras prefeituras E é verdade A gente recebe aqui diariamente Denúncias de várias prefeituras Agora E depois do documentário Que choveu Depois de muitas outras A gente prioriza Aquelas que trazem mais detalhes Porque já tem uma linha traçada De investigação Já tem uma linha que fica mais fácil de seguir O jornalismo investigativo É, sem sombra de dúvidas A grande tendência hoje Do jornalismo em televisão E ele é feito de detalhes Mas esse trabalho Que a gente intitulou De sombras do poder Ele mostra muito bem isso Por exemplo A quarta reportagem Que era a última parte do documentário Ela já estava pronta Seria exibida Ontem Para ser exibida ontem Mas aí na quinta-feira à tarde Nos chega um documento E Depois de uma reunião A gente decidiu mudar 80% da matéria Por causa de um documento Que chegou Na véspera de ir para o ar Então Detalhes fazem a diferença Numa reportagem investigativa Como essa Se você vê Pessoas que Você olha assim E diz Não, dali não pode sair nada Mas é justamente dali Que sai O fio O fio condutor Da matéria Fernando Produzir uma matéria Dessa Um seriado de matérias Por exemplo Que Elas Mexem Numa estrutura E até de poder E podem provocar Inclusive Transformações Mudanças No roteiro Processo administrativo Que Não é a intenção Tentar mudar O conjunto da estrutura Mas mudar A forma De como Há esse gerenciamento A tua experimentação Por exemplo Com o Roberto Cabrini Tantos anos Essa linha Trouxe uma adição importante Para o teu trabalho Mas esse já começava Há muito tempo Aqui Quando você iniciou E se projetou Nacionalmente Você está de parabéns Eu acredito que você respondesse Não, claro Quando eu trabalhei aqui Na minha primeira passagem Eu já tinha Esse desejo De seguir no jornalismo investigativo E aí a vida Me deu a oportunidade De trabalhar com aquele Que eu considero O melhor Repórter investigativo Do Brasil E aliás O que ele levou a trabalhar Justamente com o Cabrini Foi sua própria força de vontade De uma outra matéria Uma outra denúncia Também feita sobre a cidade de Altinho Aqui no nosso programa No Povo na TV Na verdade O perfil dele O perfil dele Chamou a atenção O perfil para esse tipo de matéria Abriu portas Abriu portas E aí eu tive a chance De viajar com o Cabrini Esse país inteiro Observando Eu ia como produtor Mas ia também como aluno Então eu observava Eu procurava entender A forma de perguntar A forma de se fazer A grande reportagem E eu estou colocando Agora isso em prática Graças a outra oportunidade Que a vida também me deu Que foi de voltar para cá Para a TV Jornal Que é a minha casa Eu considero Essa emissora aqui A minha casa É uma emissora que não tem Nenhum tipo de censura Não tem nenhum tipo de influência De A ou de B Que dá a liberdade Para a gente conduzir Um trabalho dessa natureza Como deve ser conduzido Então eu estou muito feliz Hoje em estar aqui Colocando isso em prática Ô Fernando Nas ruas As pessoas me perguntavam muito Ele tem muita coragem O que é que dá Essa segurança para ele Para ele ir a fundo no assunto Expor certas irregularidades É bom você expor também Quem está do seu lado E dando apoio Até por projeto da lei Por força de lei De segurança para você Ele quer mexer com muita gente Ele está mexendo Ele sempre fala muito mesmo Nisso de coragem Ah você é muito corajoso Eu acho que não Eu estou cumprindo uma missão Eu vim para essa terra Com uma missão E a minha missão é essa Ser repórter E se eu não quiser correr o risco Eu vou fazer outra coisa no jornalismo Mas o jornalismo investigativo Ele não existe Se não houver o risco Se não houver o risco Claro que ninguém tem peito de aço Ninguém é lampião aqui A gente procura fazer o trabalho Com a seriedade Quando vai para o ar Os denunciados Reconhecem a seriedade do trabalho Esse documentário por exemplo Ele não veio com a intenção De denegrir a imagem ideal de bem Não A gente veio mostrar um fato E que se corrija esse fato Se estiver errado E quem vai dizer se está errado ou não Não sou eu É a justiça O nosso trabalho é feito em parceria Com os órgãos de controle O Ministério Público É o nosso grande parceiro Tanto o Ministério Público Estatual Quanto o Ministério Público de Contas Nós estivemos Durante esses dois meses De produção desse documentário Em contato constante Com o doutor Francisco de Seu Barros Que é o Procurador-Geral de Justiça De Pernambuco Chefe do Ministério Público E com o doutor Cristiano Pimentel Que é o Procurador-Geral Do Ministério Público de Contas Então todos os passos Foram guiados Foram direcionados Por esses dois homens Que são dois grandes homens No combate à corrupção No estado de Pernambuco O tempo Para se fazer um seriado desse É o grande Por exemplo O problema Você ter muito tempo Quanto mais tempo Mais dificuldades É O tempo Ele realmente Ele pode ser útil Em alguns momentos E pode ser um complicador Em outros Nesse caso Foi útil para a gente Porque a gente teve A oportunidade Com esse tempo De quase 60 dias De ir em vários lugares Fomos a Olinda Fomos a Agrestina Fomos a Panelas Fomos a Até outras cidades Que não entraram na matéria Porque a minha ida A alguns lugares Era só mesmo Para levantar informações Porque tem isso Você pode passar Uma semana Em busca de uma informação E não gravar Um minuto de imagem Mas você consegue Aquela informação Então o tempo É um aliado Nesse caso Ele foi um aliado Para a gente Por outro lado Ele pode servir Como complicador Por quê? Porque aumenta A possibilidade De você sofrer Perseguições De você sofrer ameaças De você sofrer Intimidações Como aconteceu Nesse caso aí E a gente mostrou Na última matéria O Fernando O que tinha Uma desatenção Nessa série Eu vi que a coisa É muito bem amarrada Muito bem embasada Do primeiro capítulo Até exatamente o de ontem São questionamentos Que foram feitos Indiscutíveis Do que pode estar acontecendo Que talvez Quem duvide Daquilo ali Foram apenas As partes citadas Mas a gente viu Por exemplo Você questionar O camarada lá Que teve Não sei se o nome dele Utilizado Para abrir uma firma Você fazia perguntas básicas E o camarada Não sabia responder Dando a entender Que realmente Tudo aquilo Estava acontecendo E depois As justificativas Que foram chegando Em termos de defesa É que parece que Não deram Para justificar Não batia Não encaixava Não tinha como bater Exatamente O que me chama a atenção Em alguns casos É a sensação de impunidade Que as pessoas têm Porque aquele rapaz Que eu entrevistei Ele tentou dizer Que era o dono Da empresa Que tinha influência Sobre a empresa Mas perguntas básicas Ele não conseguiu responder Então Eu ainda Lá no final da entrevista Ainda perguntei Tem mais alguma coisa Para falar Ele não Não tenho Então ele achou Que eu ia acreditar Que eu ia Engolir aquela história Claro que não Então a gente Tem que ter estratégia E vai perguntando Se evidentemente Ele tivesse respondido Corretamente as perguntas Eu teria uma outra opinião Mas nesse caso Eu acredito Que a sensação De impunidade Das pessoas Quando se vê Diante de uma De uma equipe De jornalismo É o que chama a atenção Outra coisa Que me perguntaram Nas ruas também Esse material Que você conseguiu Todinho agora O Ministério Serviu para o Ministério Público Dar base Em alguma coisa Tomar alguma providência Enfim O Ministério Público Federal Antes mesmo Da estreia Do documentário Já abriu um inquérito Para apurar A questão Da merenda escolar Porque o Ministério Público Federal Porque a verba É federal O Ministério Público Estadual Da mesma forma Já abriu um inquérito Para apurar Aquilo que lhe é Que é da sua competência Que é o que envolve Dinheiro do município Dinheiro do Estado E o Ministério Público De Contas Já disse Inclusive na própria matéria Que vai designar Uma equipe de auditores Para fazer uma auditoria Especial nas contas E nos convênios Celebrados Com a Prefeitura De Altinho E algumas empresas Muito bem Fernando Muito obrigado Pela presença Você vai ser delugado No segundo bloco Para um outro Nosso convidado Para um assunto interessante Que diz respeito Principalmente a vocês Aqui Tanto é que já vieram De azul Mas eu Eu reforço A importância Vai demorar um pouquinho Uma hora vai chegar Até lá Ainda terão muitas sombras Do poder para a gente Tranquilo Valeu Então no segundo bloco A gente volta Com o repercutido Fernando Rodolfo Não vai estar aqui Vai estar o doutor Rude Lucena Que é urologista A gente vai falar Sobre novembro azul E o tratamento De câncer de próstata Alertar você Principalmente você homem Está em casa Acompanhando a gente agora E quebrar tabu Quebrar tabu também Intervalo Daqui a pouco a gente volta Muito bem Nós estamos de volta Com o repercutindo Deste sábado E deste segundo bloco Nosso companheiro Fernando Rodolfo Cede lugar aqui Para o doutor Rude Lucena Que é urologista Nós estamos vivenciando Novembro azul E nada mais do que receber Um urologista aqui Para bater um papo Com a gente Tirar dúvidas Dos nossos telespectadores Também Sobre a prevenção Do câncer de próstata Doutor Rude Muito bom dia Muito boa tarde Um prazer recebê-lo aqui Boa tarde Esse prazer é meu Poder vir aqui E conversar um pouquinho Sobre esse assunto E esclarecer Algumas dúvidas Do pessoal Deixa eu começar Com o senhor O Magrini vai entrar Na conversa O Irã também Que está aqui com a gente Eu acredito que Um dos grandes problemas No tratamento Do câncer de próstata Ainda é a resistência É por aí Eu estou correto Ou estou enganado É Dilson Em geral O pessoal ainda tem Uma resistência muito grande A realizar o exame de próstata Preconceito que existe Há vários anos Em relação a masculinidade Aquela coisa toda Mas é uma coisa Que vem melhorando A gente nota no consultório Nos ambulatórios Que a gente está melhorando Isso O pessoal está criando Uma conscientização maior E está procurando mais Fazer os exames Agora o senhor vê Que isso é mais o que? É o machismo Ou é o medo Realmente de descobrir a doença? São várias coisas Várias coisas em conjunto Tem a questão do machismo O pessoal Mais velho principalmente Acha que o exame Vai mexer Vai tirar Mexer com a masculinidade dele Isso é uma coisa O medo também De fazer exame Achando que vai sentir dor Que vai causar algum problema Também é uma coisa E o homem em geral Ele é um pouco mais relaxado Do que a mulher Então em geral Ele já é mais resistente Ao médico Não só fazer exame de próstata Mas como exames médicos em geral Deixa eu pegar o gancho aqui Ainda discutindo esse assunto Eu vejo muita gente Colocar o seguinte Eu por exemplo Já fiz várias vezes o PSA E tem gente que diz Rapaz isso não vale para nada O bom mesmo O que vai identificar alguma coisa É o toque retal Procede isso? Mais ou menos Na realidade Não é que o PSA é ruim E o toque é bom É um complemento O ideal é você fazer O PSA e o toque O PSA que você está colocando É o exame de sangue Isso Na realidade o PSA Ele consegue Dar a suspeita Da grande maioria Dos cânceres de próstata Mas em alguns casos Você pode ter um câncer de próstata Sem alteração no PSA E pode ser detectado no toque Então na realidade Não é que o PSA Não serve para nada E o toque é tudo É um complemento O ideal é você fazer As duas coisas A gente não tem o doutor Rô de Deus Não permita É porque está na cabeça De muitos homens Demora esse troço lá Porque é por ser desconfortável Quanto tempo em média Esse exame Esse toque retalto Quem disse a você Que a por ser desconfortável Eu sei lá Eu sei lá Eu nunca fiz Mas pelo menos O que entende É um questionamento interessante Aquela velha questão Do preconceito Estabelecido Você cria uma barreira Antes de saber O que é que vai fazer Então vamos perguntar Quem sabe Qual é a posição E demora quanto tempo Já que estão questionando Eu não findo não A posição não tem Uma posição definida A posição depende muito Do médico Do jeito que ele tem A preferência de fazer Agora o exame em si Não muda A posição muda Mas o exame não muda É um toque no reto Para A próstata Ela fica colada no reto Então Quando você faz o toque Pelo reto Você consegue palpar Uma boa parte dela E consegue identificar Se tem algum endurecimento Algum nódulo E o exame A pergunta principal é É um exame rápido Dura poucos segundos Dez segundos Em torno de dez segundos E não Geralmente não tem dor É um exame indolor Faz na hora Na própria consulta É coisa rápida Não tem dor Não tem problema nenhum Isso é coisa simples E não dói Mas tem algum creme Alguma coisa Para agilizar Para facilitar Lógico Existe A gente usa um gel lubrificante A luz e o gel lubrificante Para facilitar A condição do toque Então Irã Carvalho Na segunda-feira Você vai potenciar Se ele der essa garantia do tempo E esse alívio Eu vou Nós estamos aqui fazendo Sorrindo um pouco Nessa questão Mas a gente sabe A coisa é séria A coisa é séria Naturalmente Todo o conjunto Ele é mais do que séria Tanto é séria Que nós temos uma campanha Nacional No mês de novembro Para que nós Quebrantamos Ou quebrantemos Esse universo Essa resistência Que quando o nosso convidado Fala de que nós estamos Tendo uma Uma diminuição Nós estamos melhorando Essa questão Mas quando nós estávamos Aqui com o sorriso Talvez seja Um dos aditivos Dessa coisa De descontrair Ou de rir Que seja um alimento A questão preconceitual Nas conversas e rodas Claro Porque entre O universo masculino Se comenta de tudo Na verdade E esse comentário Às vezes O comentário Preconceituoso Ou o lado jocoso Talvez Que uma certa resistência A gente Traga em algumas pessoas Né? Agora Não é? Só que a pergunta Que eu gostaria de levantar É o seguinte Em relação Falamos em relação Às classes De maior resistência Por exemplo Área rural Se falou Da área rural Ou da cidade Mas nós podemos observar A questão da idade Qual é a idade A faixa etária Que tem mais dificuldade De absorver Esse exame Por exemplo Próximo da idade padrão Isso Obviamente não existe Uma regra Você diz em relação Ao preconceito Quem tem mais preconceito Fica mais resistente Aí Não é uma regra geral Uma coisa Mas obviamente O pessoal mais velho Mais antigo Tem um pouco mais de resistência Justamente porque Conhecer menos O assunto A informação Chega muito bem hoje Mas há um tempo atrás Não era assim A gente sabe Que não tem essa facilidade De informação Como tem hoje Então o pessoal Em geral O pessoal mais antigo Tem um pouco mais de resistência Em relação às brincadeiras Que você falou Existe a brincadeira Que ela pode Para quem está ali Escutando Diz Rapaz Não vou fazer isso não Mas muita gente Hoje já chega Vai brincando Contando a piada Mas faz o exame Mas faz Não deixa de fazer a brincadeira Mas faz o exame Mas como você falou Claro Às vezes isso daí Pode até Inibir Inibir alguém Que esteja ali Opa Acho que eu vou ficar por aqui Não vou ali Por isso aquelas perguntas Lubrificante Do tempo Da pulsão O cara perdeu Agora Chega um cidadão lá Com resistência Qual o seu argumento Para convencê-lo ali Na realidade Quando ele vai lá Ele vai até lá Ele vai para fazer Já vai decidir 99% Ele vai para fazer Ele sabe O cara que não quer fazer Ele nem vai lá Mas já voltou alguém Na sua sala Mas acontece Alguém acontece Ele fala Eu não quero fazer o toque É um direito dele também Ninguém é obrigado a fazer o exame Eu explico Serve para isso e isso É importante por isso e por isso Mas é um direito De cada um fazer Ou não fazer Ninguém é obrigado a fazer Me diga uma coisa O câncer de próstata No geral Ele apresenta sintomas Ou geralmente Quando o pessoal descobre Já não tem mais jeito E está aí a necessidade De fazer o exame Esse é o grande lance Do câncer de próstata A grande questão é essa O câncer da próstata No início Que é a hora Bom de diagnosticar E tratar Não causa sintoma O câncer Ele é um nódulo Que ele nasce Geralmente na parte De fora da glândula E não causa sintoma Então Ah não Não estou sentindo nada Não vou no médico Então aí é um perigo Porque o câncer de próstata Ele só vai dar sintoma Geralmente quando ele já tem metástase Já para o osso Que ele vai sentir uma dor Ósseo Uma dor na coluna Que é uma fase Que você pode tratar E controlar Mas geralmente Não pode curar Então por isso Que a gente recomenda Anualmente o exame Mesmo que não sinta nada Porque não é que o exame Vai evitar que você tenha um câncer Não O exame ele vai Diagnosticar precocemente Errar no início Para poder tratar Com a chance de cura maior E com menos complicação E o quadro pode modificar Por exemplo De um ano para o outro O camarada faz esse ano Aí diz Ah só vou fazer daqui a três anos Ano que vem já pode aparecer Uma coisa diferente O câncer de próstata Ele tem um crescimento Em geral lento Ele é um câncer Muito comum Mas de crescimento Não é um câncer Geralmente muito agressivo Então um ano É um tempo que você fica Com tranquilidade Entre um exame e outro Você pode fazer um exame hoje Olha está tudo bem Você tem uma segurança Que em um ano Claro que mesmo que apareça Um câncer de próstata Em um ano Ele não vai ser O câncer não vai avançar E ficar agressivo Em um ano Então por isso que Esse intervalo de um ano Entre um exame e outro É seguro Doutor Rudi Deixa eu fazer uma pergunta Todos os homens Todos nós homens Estamos condenados A ter esse câncer de próstata Tem alguma coisa que pode se fazer Para evitar Todos não Mas uma boa parte sim E quem é o felizato Que não tem Qual a dieta Que ele deve fazer Qual a dieta Essa é outra questão Não existe nada Que você faça No seu dia a dia Que possa prevenir O câncer de próstata Existiram alguns estudos Já sobre consumo de tomate Algumas coisas Mas nunca foi comprovado Que você fazendo isso Ou aquilo vai evitar Ou fazendo isso Ou aquilo vai ter câncer Não Por isso que Justamente é o exame Que você tem que fazer Anualmente Para diagnosticar no início Mas nada que você vai fazer Você vai poder evitar Especificamente ele E nem você vai fazer O que vai causar Claro que você viver Uma vida saudável Uma dieta Uma boa alimentação Uma atividade física Você vai ter uma vida saudável E evitar muitas coisas Mas especificamente Para o câncer de próstata O tabagismo Isso Por exemplo O tabagismo A alcoolinia O uso de álcool De cigarros Naturalmente Há campanhas Que eles são prejudiciais Na verdade Na nossa Não tudo Mas no universo masculino No homem Ele é um aditivo Também Que acelera essa questão Em relação ao câncer de próstata Não Não Mas em relação a outros problemas Sim Por exemplo Câncer de bexiga Que é o álcool Que fica junto ali da próstata Tem muita relação E a parte sexual A parte sexual Sem dúvida nenhuma O tabagismo Pode influenciar Problemas de ereção Impotência sexual E essas outras coisas Mas para o câncer de próstata Não Doutor Essa história também De doenças sexualmente transmissíveis Não O fulano contrau muitas Vai Influenciar Influenciar Mas tem um câncer de próstata Não A doença O DST Que é a doença sexualmente transmissível Ela Tirando Assim Tirando até o HIV Hoje a AIDS já tem muita medicação Ele se tratou Curou Acabou Não é Se teve gonorreia Vai ter câncer de próstata Ou não Também não tem nada a ver Realmente não é uma coisa O que influencia o câncer Quem tem mais chance de ter câncer É o indivíduo mais idoso E quem é da raça negra Também tem uma chance De câncer de próstata Maior Do que quem é da raça branca Geneticamente É questão genética Ele tem mais chance Do que a raça branca Por isso que é até indicado Quem é da raça negra Começar a prevenção O rastreamento Na triagem Um pouco antes A idade Por exemplo A partir de que idade O homem deve É só falar de 40 anos É Na realidade Alguns protocolos indicam 50 Outros 45 E quem é da raça negra Ou quem tem casos De câncer na família Principalmente parentes De primeiro grau Pai, irmão Com câncer Tio por exemplo Também Tipo de sangue Obviamente Também Aí se começaria 5 anos antes Que aí seria no caso Ou 40 ou 45 Doutor Essa é a questão Da heretariedade Pai teve Obrigatoriamente O filho tem Tem uma probabilidade Mas não quer dizer que vai ter Isso Pai teve Tem uma chance maior De ter Por isso tem que ter Um cuidado maior Mas não obrigatoriamente Ele vai ter Tem uma chance maior Mas não quer dizer Que ele vai ter Eu tenho um aditivo Antes de nós entrarmos Mais perguntas Diretamente Assim Como um médico O senhor observa Que nós temos Por exemplo Uma política Voltada Nesse país Para a saúde do homem Já que nós estamos Nós temos uma campanha Tão importante No mês de novembro Como o senhor observa Isso independente Do âmbito Se municipal De estado Na federação Nós temos uma política De sobrevida De sobrevivência Para o homem Já que é tão Se ela é um pouco Mais distante Em relação a mulher Essa campanha de novembro Do novembro azul Especificamente É uma campanha grande Nacional Que envolve Ministério da Saúde Sociedade Brasileira De Urologia É uma campanha nacional Que é no mês de novembro Mas em geral Não existe nada Especificamente Nos outros meses Que Campanhas Enfim Existe Câncer de pênis Existe também Câncer de próstata Em novembro Mas não existe Em geral Nos outros meses Uma coisa tão específica Quanto essa Em novembro Agora doutor Câncer de pênis E câncer de próstata Tem diferença Nada a ver Nada a ver Outra coisa Outra coisa O câncer do pênis É um câncer Infelizmente Frequente No Brasil Principalmente Na nossa região Nordeste Que eu falo E Ele é mais relacionado Ainda hoje Infelizmente A má higienização E a incidência é maior E o HPV A incidência é maior O câncer de próstata É muito mais comum Do que o câncer de pênis Tirando o câncer de pele O câncer de próstata É o câncer mais comum Do homem Fora o câncer de pele É o câncer mais comum O câncer de pênis É menos frequente Mas deveria ser Muito menos Porque é uma questão Higiênica Então Raramente você tem Um caso de câncer de pênis Com um paciente Que tem uma higienização Adequada Um segmento médico Adequado É muito raro acontecer Diferente do câncer de próstata Que ele é realmente genético Acontece E não tem o que você fazer Ali só a prevenção Para detectar a precoce Mas não tem como evitar Nada específico Doutor Rudi Uma pergunta também interessante O senhor disse que ele é Geralmente ele não dá sinais O câncer de próstata Mas por exemplo O cara que já começa a apresentar Uma dificuldade para urinar Fazendo um certo esforço Algumas dores no pé da barriga Tem alguma ligação É isso? Existe uma coisa Que as pessoas confundem muito Duas coisas Que as pessoas confundem muito Que é o câncer de próstata Que a gente está falando aqui E a hiperplasia Que é o crescimento Do tamanho da próstata Foi o que aconteceu Com o presidente Temer Com o presidente Temer Recentemente Isso aí Isso vai acontecer Acontece com todos os homens Desde que o homem nasce A próstata vai crescendo Bem lentamente E ali dos 40 Por 50 anos Ela começa a crescer Um pouquinho mais rápido Um pouquinho mais em uns Um pouquinho menos em outros E para vocês terem uma ideia Mais ou menos A uretra Que é o canal Prodragente urina Quando ela sai da bexiga Ela passa por dentro da próstata Então a próstata Ela cresce E faz uma constricção Ela aperta a uretra E aí nesses casos Vem esses sintomas Que você falou aí Dificuldade para urinar Não esvazia a bexiga toda E acaba urinando Muitas vezes à noite Até o ponto Que não consegue urinar Tem que colocar aquelas sondas Aquela que eles chamam Uma bolsa Para poder urinar Aquilo ali A hiperplasia é uma coisa O câncer é outra Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Hiperplasia não causa câncer Às vezes eles podem estar juntos Mas uma coisa É diferente da outra Câncer é de próstata É o fim do mundo Tem cura Depende do estágio Alguém que só pega radioterapia De repente uma quimioterapia Enfim É para acabar o mundo mesmo Não Geralmente não Como eu lhe falei Aquela pessoa que está sempre ali Anualmente Fazendo a prevenção Exame e tal Se acontecer daquela pessoa Ter um câncer na próstata Vai ser identificado No início Precoce E aí existe a chance Altíssima Mais de 90% De chance de cura E o tratamento por exemplo Um caso desse Isso No caso inicial Existem basicamente Dois tratamentos Que são curativos Para você fazer E ficar curado Um é a cirurgia Que é a prostatectomia radical É retirada da próstata toda E o outro é a radioterapia Que é vulgarmente Uma queimagem Que se faz na próstata Todos os dois São tratamentos para curar Quando se detectam no início A cirurgia ainda É o melhor tratamento Quando o paciente Tem uma idade ainda Que consiga aguentar Uma cirurgia Um coração bom E tal Você pode fazer a cirurgia As radioterapias Que existem hoje Já são de muito boa qualidade E tem uma taxa de cura Quase já próximo da cirurgia E com complicações Também semelhantes à cirurgia Então já são As duas opções Para curar Existem outros tratamentos Quimioterapia Injeções de hormônio Que são mais paliativos Para aquele caso Que você já encontrou Com metástase Não vai curar Você vai controlar a doença Aí tem essas outras Formas de tratamento Mas para curar Hoje é basicamente A cirurgia Ou a radioterapia É verdade Se retirar ela O camarada Acabou a vida sexual Pode acontecer Mas também pode não acontecer Pode não acontecer Depende muito De várias coisas Depende em primeiro lugar Do grau Que é o tumor Quanto mais Precoce for Quanto menos o grão Estágio menor Ele tiver Menor grau Mais difícil Menos chances De ficar impotente Mesmo com a radioterapia Mesmo com a radioterapia Uma coisa é a extração A retirada E a outra É a radioterapia Aí é diferente Na cirurgia É assim Qual é a questão A relação da potência Com a próstata Colado na próstata Existe um que a gente chama Feixe vasculonevoso São vasos e nervos Que saem Para o pênis Para levar Para preservar A potência do homem Potência masculina Quando você tira a próstata Eles estão colados ali Quando você pode Que é um tumor inicial Preservar aquilo ali Você preserva aquilo ali O que não é uma coisa Tão simples É simples de falar Não tão simples de fazer Então existe uma chance maior De você preservar Quando já é um tumor Um pouquinho mais avançado Que você não pode preservar Para não deixar câncer Aí realmente pode acontecer Então pode acontecer A impotência É uma coisa Um pouco imprevisível Você olha Pode ficar Pode ficar mais ou menos Às vezes Você fica com dificuldade Mas usa a medicação E consegue controlar A radioterapia Já é mais difícil Porque a radioterapia Ela é uma queimagem Que ela Tudo que está ali Ela vai tomar Então ela também É mais difícil De preservar A potência Nesse caso daí Quando é um tumor inicial A cirurgia pode até Preservar melhor E nesse caso Melhor a vida Melhor a vida Do que a A impotência E outra coisa Que é assim Na complicação Tanto da radioterapia Quanto da cirurgia Muita gente fala Na impotência Mas uma coisa Muito Que as pessoas Não lembram É a incontinência urinária Que também Para muita gente É pior do que a impotência Porque você está Em um lugar E não conseguir segurar a urina Tem que usar a fralda Tal É uma coisa também complicada Pode acontecer também Na cirurgia E na radioterapia Dependendo também Do grau Da experiência De quem está fazendo a cirurgia Tudo isso aí Influi Mas são as duas Principais complicações Do tratamento São essas A impotência E a incontinência urinária Então quanto mais precoce Você detectar E antes você tratar Menor a chance De ter essas duas complicações Doutor Agora A melhor maneira De identificar É exatamente com o toque E uma ressonância Não alcançaria isso Não? É o seguinte O toque Primeiro que o toque É simples Rápido E não tem custo Começa por aí Então se você for fazer Uma ressonância em todo mundo Já imaginou Complicado Com custo alto Isso Custo muito alto Não é que o toque Diz que tem câncer O toque e o PSA Dão a suspeita do câncer Se você encontrar um PSA Muito alto Que é o exame de sangue Ou não sentir um nódulo Ao toque Você vai pedir uma biópsia Aí a biópsia É que vai dar o diagnóstico De câncer Só diz que é câncer Na próxima Se você tiver a biópsia Então PSA e toque alterado Biópsia Biópsia Reopositiva Câncer Aí você vai ver O grau que está o câncer Fazer o estadiamento Que grau que está É avançado É mais ou menos Tá leve ainda E como é que a gente vai tratar Aí vai escolher Cirurgia Raterapia Existem até casos Como o câncer Como eu falei já antes Existem casos Em graus leves Pacientes mais idosos Você pode inclusive Nem tratar Só acompanhar Porque a probabilidade De ele morrer do câncer De próstata É menor Do que as complicações Que ele vai ter se tratar Então existe até essa possibilidade Também Que é a vigilância ativa É você ficar só acompanhando Exame de C3 em 3 meses 6 em 6 meses E não tratar Justamente pelas complicações Se for um paciente mais idoso O senhor colocou no começo Da resistência Da classe masculina Em realizar o exame O toque E tudo mais Agora E colocou também Que geralmente Quando se descobre Já pode ser tarde demais Mas não tem nenhum sintoma Que o camarada Diante da resistência Eu não vou do jeito nenhum Ou dentro de casa mesmo Está conversando com a família Com a esposa Com os filhos E alguma suspeita Que pode levar Está bom de procurar isso aqui Um urologista Que isso pode ser Câncer de próstata Não tem nada que possa Está com medo Mas agora o senhor está lhe empurrando O senhor vai nas últimas Porque o homem geralmente é assim O senhor vai nas últimas Infelizmente não Como ele falou Perguntou daquela parte Dificuldade para urinar tal Aí sim A hiperplasia da próstata O crescimento Que você pode tratar Com medicação Com cirurgia também Existe cirurgia para Às vezes Há necessidade de cirurgia também Para o crescimento da próstata também Ela dá sintoma Mas o câncer não Deixa eu fazer uma pergunta Bem popular Porque todos os homens Não estão na atenção Atenção doutor Diga aí O problema de hemorroídas Quem tem hemorroídas Em grau avançado Dificulta o toque Não Assim Normalmente não Se a pessoa tiver hemorroída Que estiver no processo inflamatório Naquele momento Aí não é muito bom fazer o toque Porque é dolorido Mas quem tem hemorroída Simples Que não está com inflamação Na hemorroída No momento Não está inflamado Aí você pode fazer o toque Não tem problema não A próstata alterada Nem sempre significa também Um problema mais grave Geralmente não Graças a Deus A hiperplasia é muito mais comum Do que o câncer Agora o câncer de próstata Ela é muito comum Como ele disse Depois do câncer de pele É o câncer mais comum do homem É o câncer de próstata Então segunda-feira Agenda Vamos começar Vamos começar sobre isso aí O senhor falou que Nem todos os homens O câncer Eu de próstata Eu fico pensando Todos nós estamos condenados Não, nem todos Mas qual é a proporção A cada 10 8 tem 7 tem 6 tem É difícil Olha assim Por exemplo Em 2016 no Brasil Foram 60 mil casos De câncer de próstata Que é a incidência Quanto mais idoso você fica Mais Maior a chance De você ter um câncer Como a população Tem vivido mais O envelhecimento da população Antigamente não se vivia tanto Quanto se vive hoje Então Está crescendo o número de casos Porque os indivíduos estão ficando mais velhos Vivendo até 80, 90, 100 anos Acima dos 70 anos aí A chance é bem maior de ter Então quanto mais velha a população fica Mais vai aparecer câncer de pé A discussão De preocupar com esse percentual Acho que a grande preocupação Na verdade É você fazer Na verdade O seu agendamento Anual Então Está preocupado com essa questão Percentual É importante Mas acho que a grande importância Nessa história É o agendamento Tem que dizer o seguinte O exame Não quer dizer que vai curar nada Não, vou fazer o exame Ficar bem Todo ano fazer o exame Não cura nada Ele vai ser Isso O exame é para detectar rápido E tratar rápido Com maior chance de cura E menos chance de complicação Doutor Veja a discriminação como é Aqui mesmo Vamos fazer uma enquete aqui Você já fez? Não Você já fez? Felizmente sim Fez? Fez É um vencedor Eu confesso que não fiz ainda Também não Você, Dom Mendes Já fez? Já fez? Já Está brincando Está brincando Não fez não Fazer o seguinte Agora vamos fazer uma pergunta Analisa aqui Esse jogo aqui Analisa esse jogo aqui Já sei qual é a pergunta Analisa esse jogo aí Como é que está a porta dele aí Está Aconselhável é o que? Aqui ele está bem Mas Falta o toque, né? É o dele Agora vamos lá Ele disse que ia botar na cruz Só o Magno fez Ele não fez Você não fez por quê? Não, eu não fiz Relaxamento mesmo Admito isso Relaxamento mesmo Nunca Como a gente colocou aqui O homem realmente só vai Nas últimas Amarrado realmente Mas estou prevenindo aqui Por exemplo aqui Nessa semana ele vai lá Estou aproveitando Você ainda é PSA Você comigo e Magno também Vou, vou, vou Eu não fiz nem o PSA O desse ano ainda não fiz Então aproveitar e fazer Agora meu pai foi acometido câncer de próstata Fez quase 40 sessões Eu tive um caso bem próximo Foi um tio E aí ele teve exatamente essa questão Da resistência Do preconceito Até os textos que ele falava Eram muito preconceituosos E foi exatamente isso Que infelizmente levou a óbito Porque já quando A última Já quando foi descoberto Já estava muito avançado E ele Ele desencarnou Então na verdade a questão do preconceito Esse é um grande problema E que a gente quebra Brinca um pouquinho Que é exatamente para isso Porque o pessoal poder acordar A vida é muito mais importante Doutor Rudi Muito obrigado pela presença Aqui com a gente Deixe seu recado aí No pessoal de casa Para os homens Manda sua mensagem aí Vamos mandar Pois é, acho que vale aqui Toda gente comentou várias coisas Não deu para falar tudo Mas acho que deu para falar O principal Eu acho que o principal É o pessoal ter a consciência De fazer o exame É uma coisa simples O toque não dói É simples Você já fez? Eu não estou na idade ainda Eu ia chegar Eu vou fazer Estou quase lá Estou quase lá É simples É rápido Não dói Não tira a masculinidade De ninguém E é uma coisa Que pode salvar a sua vida Deve ter que tratar logo E salvar a sua vida E tem um gelzinho Tem um gelzinho Para melhorar Segunda-feira você vai saber Todos juntos Tem uma conversa depois Todos os apresentadores Os colegas Você está convocando quem? É Convocando quem? Eu, você Eu, você Jivanildo Jivanildo Silveira Mas ninguém já fez Fernando Rodolfo Vai também Eu fiz ano passado É descendo Toda a nossa turma Vamos lá Vamos embora Você de casa aí O nosso muito obrigado Pela sua audiência No repercutindo Deste sábado Abração a todos Fiquem com Deus Segunda-feira a gente se encontra Nos nossos telejornais Fiquem agora com o Sobretudo Que está chegando Sempre discutindo temas interessantes Também aqui na sociedade Abração E um ótimo fim de semana a todos Até segunda Se Deus quiser Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti